Lá vamos nós, deixando para trás o Maranhão. Estamos encantados com a paisagem. Às vezes é muito verde. E a estrada agora... Essa é a estrada? BR-306. BR-306, que é uma federal, né? Já pegamos... Comenta aí sobre a 135, por favor. Teve trecho dela que estava em... Em que condições, Deja? Béssimo. Béssimo, né? Da mesma forma, 222, né? Ou seja, no geral, as estradas do Maranhão estão, hein? Boa, Deja. Olha para essa janela aqui da paisagem. Bacana. Aqui o trecho passou por reforma. Também até o asfalto de lixo. Bacana. Isso dá até conforto ao passageiro, porque eu já fui sacolegiada desde também. Os passageiros em geral aqui. Que é a colunazinha que tem as suas... As suas lemáticas, né? As... As vértebras já comprimidas. E eu estou com uma certa dor. Aqui a colar, mas faz parte, né? Poderia ser melhor. Poderia se os governantes tivessem dado atenção, mas... Aí é aquele problema, né? Olha que janela bonita. Olha para a lateral. Vamos para a lateral. E essa sou eu, deixando o Maranhão muito feliz da vida com essa viagem. Lá vamos nós para Teresina. Por umas 24 horas. Depois a gente se manda para Petrolina, Juazeiro. Para mais uns dias felizes. Desta vez vai ser com os baianos aparentar a Deja.